Conhecida, crescida, então sim, morris Mas você e maripi deve mudar Que um homem não te derrime, sua casa não te derrime Sua carne não te derrime, você é seu próprio ar Um homem não te derrime, sua casa não te derrime Sua carne não te derrime, você é seu próprio ar Ela desatinou, desatou-nos, vai viver só Ela desatinou, desatou-nos, vai viver só Eu não me vejo na palavra Que um homem não te derrime, sua casa não te derrime, sua casa não te derrime Eu sou meu próprio ar Ela desativou, de estar com nós, vai viver só